Vamos então com mais informação, vamos falar sobre a gripe aviária que está avançando na América do Sul e já se deixou com o Tônia em estado de alerta. Por meio da IDAROM, o governo intensificou os alertas aos avicultores para a prevenção da influência aviária. A doença afeta diretamente na produção por se tratar de zoonose e também oferece risco à saúde humana. Atualmente, o estado de Rondônia tem cerca de 156 propriedades de avicultura industrial, onde 67 são registradas. A preocupação da doença começa a chegar à Rondônia, já que casos foram registrados na Bolívia, país que faz fronteira com o estado de Rondônia. O IDAROM já vem realizando, não só o IDAROM, mas o Ministério da Agricultura, por intermédio dos órgãos de defesa sanitária de todo o Brasil, já vem realizando de longa data o registro, o cadastro e registro de propriedades com mais de mil aves. O coordenador de sanidade avícola fala da importância do registro na IDAROM. Dizem respeito às medidas de biosseguridade que visam prevenir o contato das aves alojadas, ou seja, das aves de produção com as aves de vida livre. Isso daí envolve uma série de medidas, principalmente barreiras físicas, que visam coibir esse contato dessas aves com as aves de produção de vida livre. O estado é responsável pela produção de cerca de 5 mil toneladas ao ano, registrando mais de 800 pessoas de carteira assinada, sem contar os trabalhos informais. Rondônia tem como seus principais clientes os estados da região norte. Caso o produtor precise de atendimento e maiores esclarecimentos sobre a gripe aviária, ele deve procurar a IDAROM, ligando para o número 0800-6434-337.